Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize e Decore e o vídeo de hoje é muito especial, em colaboração com várias amigas youtubers onde a gente vai te inspirar para o dia dos namorados. Cada uma vai fazer algo diferente, vai caber no bolso de todo mundo e eu tenho certeza que você vai surpreender quem você ama. Eu vou montar uma mesa posta para mim e meu marido, pois a gente faz aniversário de casamento bem no dia dos namorados, gente. Então eu quero preparar uma coisa bem especial para o nosso sexto ano juntos. Já são seis anos de muito amor, muito companheirismo e um filho muito lindo, que é o André. Então eu espero que vocês gostem, que possam se inspirar e confira o canal de todas as minhas amigas, pois terão vídeos muito bacanas para inspirar vocês nessa data tão especial. Eu ainda vou postar outros vídeos com esse tema, porém este aqui está super especial e vai estar recheado de dicas para vocês. Bora lá comigo? Bom pessoal, para montar essa mesa para o dia dos namorados, eu vou estar utilizando estes itens e vou mostrar eles com mais detalhes para vocês. Eu vou usar, gente, essas rosas que eu tenho há muito tempo, eu refiz elas, pois estavam bem feias. Eu troquei as folhas, limpei as pétalas e elas ficaram lindas. Também vou usar essas letras em MDF com as nossas iniciais e este I que eu acho super charmoso. Vou usar também passarinhos na cor branca e vermelha. Vou usar velas e estes dois tipos de castiçais, que na verdade são copos, pessoal. Porém, como eu tenho só duas unidades de cada e eu tenho outros copos para licor e whisky, eu resolvi fazer deles castiçais. Eu vou utilizar também, pessoal, estes adereços em MDF que eu comprei. Eu comprei eles assim, soltinhos e eu fiz esta montagem aqui, para a gente colocar dentro aqui do porta-velas. Olha como fica charmosinho, gente. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer esta colagem, usando esta cola aqui que eu gosto muito. E para compor a mesa, gente, com os objetos que vamos utilizar, eu vou usar este jogo americano de tricô. Ele é um tricô de palha. Aqui o vermelho está até muito vivo, gente, porém ele é bem escuro. Também vou usar este suplá de vidro, que eu acho lindo, sou apaixonada por ele. E vou usar louças brancas. Já que a minha mesa é branca, eu quis usar apenas estas cores. Eu também vou utilizar este guardanapo verde escuro. Eu acho ele muito bonito. E os porta-guardanapos de passarinho. Então, vamos para a montagem da mesa. Eu acho que a minha mesa é um tricô de palha. Eu acho que a minha mesa é um tricô de palha. Bom, pessoal, está prontinha a nossa mesa para o dia dos namorados. Confesso que é uma das mesas que eu já montei, que eu mais gostei. Acho que ficou tudo muito harmonioso. Eu não mostrei para vocês, porém estou usando talheres de entrada, taça de vinho e espumante. Acho que este coraçãozinho deu todo um charme aqui na mesa. Com as velas acesas, fica tudo mais romântico. E eu estou adorando o resultado da mesa. Meu marido ainda não viu, porém espero que ele goste. Neste cantinho eu deixei as nossas iniciais. Ali eu decorei do mesmo jeitinho. E eu gosto muito da simetria na mesa. E eu acho que é algo que contribui para a beleza da mesa. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer trazer esse tipo de inspiração para vocês. E eu acho que vocês tenham gostado.